A CIDADE NO BRASIL Essas são as mulheres. Eu sou Clarissa Rossato da Cruz, profissional do mercado de luxo. Meu nome é Sueli Brusco, eu sou diretora executiva do Sim Group. Eu sou a Joana Trabouce, sou designer de joias e amo sapato. O que elas têm em comum? O salto alto. Fala aí, quando começou essa história? Vou ter que te revelar a minha idade, né? Vai ter jeito. A idade que eu comecei a usar salto, desde que eu sou pequena, desde que eu me lembre que eu consegui pegar um salto alto no armário da minha mãe, eu comecei a usar. Eu acredito que a primeira vez que eu tive aquela emoção que a mulher tem de usar o salto foi com cinco aninhos. Sempre teve aquele problema, quando você é pequena, você não pode usar o sapato da mãe. Se você pisa errado, quebra o salto, leva a bronca da mãe. E eu sou viciada em salto alto, não tem jeito. E na hora de comprar? Cada vez que eu vou comprar sapato, ah, esse daí é um problema. Eu compro por paixão, né? Quando eu estou muito apaixonada por algo, principalmente, eu creio que nessa era, numa era muito minimalista, você tem que comprar e ter coisas realmente que você vai usar e que você goste muito. Quando eu saio e vejo algum que eu gosto, eu acabo comprando. Geralmente, eu volto com dois, três, porque eu acredito assim, quando um fica bom, você tem que comprar mais um. Não adianta que eu ia comprar só um daquele. Quando uma coisa deu certo, já compra dois ou três cores diferentes por mês. Uns três, eu compro, vamos dizer. Sim. O que eu tenho é o que eu uso. Eu não faço coleção de sapatos, mas sou usuário de salto alto todos os dias. Eu acho que assim, a marca tem muito assim, pelo conforto. Tem gente que fala que tem muitos sapatos que são caros. Eu não acho que os sapatos são caros, é porque eles são feitos para te dar conforto. Quando você veste um salto alto às sete da manhã e a tua jornada é longa, você chega só depois das dez da noite e realmente tem que combinar beleza e conforto, né? As pessoas acham, não, vou comprar um sapato baratinho porque é bonito. Não, vai quebrar o salto, vai te dar bolha. Por isso que eu acho que os sapatos bons custam caro e valem o preço que eles custam. É, eu conheço alguém que entende muito disso. A marca existe há 19 anos, se completa agora no início de 2009. Eu acho que não foi intencional, assim. Quando eu comecei a fazer sapatos na primeira marca, eu nem fazia salto. Eram só sandálias rasteiras ou com saltinho pequeno, até porque eu acho que era a cara da minha sócia. Ela era uma mulher muito alta, então ela não usava salto. E quando eu fiquei só, eu parti para o salto direto, né? Porque ele tem uma força muito grande. Toda mulher que conhece o poder de um salto alto, ela não pode abrir mão. A gente percebe, assim, se uma mulher entra meio cabisbaixa aqui, está meio tristonha, basta ela subir em cima de um salto alto e que muda o visual, o olho dela começa a brilhar. Ela se sente uma deusa, né? Eu acho que o salto alto tem esse poder. É uma coisa infalível. Não tem homem que resista a uma mulher de salto alto. A gente percebe que tem clientes que compram compulsivamente, assim. Ela nunca está precisando de mais um sapato. A minha cliente, ela vem porque ela precisa comprar, não porque ela está descalça. É compulsão mesmo. Olha, o mais caro que eu já tenha feito é um todo coberto de cristais coloridos. Ali vão 30 metros de cristais. Eu não tive ainda a paixão de contar quantas pedras. mas é um sapato caro porque o material é caro, né? É cristal e Swarovski, então, custa em torno de R$ 2,800, se não me engano, uma coisa assim. É o mais caro, mas é um. A grande maioria, assim, 80%, custa uma média de R$ 550, R$ 600. Eu sabia, isso dói, minha gente. Olha, mantendo o salto 15 e prefiro ser carregada do que sair do meu salto. Não saio do salto, de jeito nenhum. Tira quando você chega em casa, né? Mas, assim, não tem outra forma, porque minha vida profissional é de segunda a sexta, às vezes. Sábado também, e hoje faz parte da minha vida. Eu sou um admirador, né, de salto alto. Eu gosto muito de salto alto, mas o salto alto faz mal. Obrigado, doutor. Nossa, se viesse alguém com uma fórmula de como minimizar as dores ocasionadas pelo salto, seria maravilhoso. A dor mais comum do salto alto se chama metatarsalgia, que é a dor na ponta do pé. Meta, met, tal, o quê? Metatarsalgia, não nos dedos, mas entre o dedo e o pé. Como eu uso o salto todos os dias, com certeza sinto dores, mais ou menos o equilíbrio fica um pouco na ponta do pé. Quando eu tiro o salto, seu pé volta para o normal, você sente como se fosse um alívio, vamos dizer assim, porque a pessoa, os seres humanos, estão acostumados a pisar certo. Tchau, tchau, tchau.